Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, era para eu ter gravado a decoração desses bolos, só que aconteceu que eu acabei esquecendo, tá? Eu comecei a fazer, eu ia fazer igual ao vídeo anterior, que eu já tinha montado dois, e depois eu decorei um com vocês e fiz a finalização dos três. Só que eu fui fazendo, 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 e quando eu fui ver já tinha feito até a finalização dos três, aí quando eu comecei a tampar os bolos para guardar, aí que eu fui lembrar que eu tinha que ter gravado o vídeo. Então, mesmo assim, resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês. Eu tinha feito o bolo à pronta entrega já essa semana, fiz três, eu fiz na quarta-feira, tá? O vídeo saiu ontem para vocês, ontem foi quinta, né? O vídeo saiu ontem para vocês na quinta-feira, mas eu fiz os bolos na quarta e vendi todos os bolos na quarta mesmo, tá? Por que eu postei só o vídeo na quinta? Porque eu tinha feito primeiro um vídeo falando como que eu ia transportar os bolos, e depois eu fiz o vídeo fazendo o bolo. Então, para mandar os vídeos aqui para o YouTube na ordem, acabou tendo que eu mandei o vídeo de embalagem, né? Como que eu ia entregar na quarta, que foi o dia que eu fiz os bolos, e ontem, quinta-feira, foi o dia que eu postei do bolo, tá? E hoje eu vou tentar postar esse vídeo hoje, sexta-feira, tá? Hoje eu fiz esses três bolos, tá? É massa branca, todos eles são a mesma massa e o mesmo recheio, tá? É massa branca com uma camada de recheio de mousse de leite ninho e uma camada de recheio de mousse de morango, tá? Então, aqui tem dois sabores em cada bolo, tá? Vocês podem estar fazendo dessa forma, podem estar usando a criatividade de vocês e fazendo combinações de recheio. Recheio de morango combina com recheio de leite ninho, também combina com recheio de chocolate. Então, você pode fazer, né, essa mistura, você pode fazer leite ninho com chocolate, leite ninho com morango, igual eu fiz, leite ninho com maracujá combina bastante, leite ninho com abacaxi. Então, tem diversas formas aí de vocês fazer, né, essa mistura de dois recheios nos bolos. E eu acho que dessa forma vende bem também, tá? Aqui eu fiz uma decoração praticamente igual, tá? Só que aqui eu tô usando essa embalagem que vai à tampa. E aí essa embalagem, ela não permite que eu trabalhe com a espátula de textura. Então, pra fazer um detalhe na lateral, pra não ficar totalmente lisa, eu fui passando um pincel de silicone, tá? O pincel de silicone faz um trabalho bem bonito aí na lateral do bolo também. E aí eu fiz a mesma coisa do bolo anterior. Eu fiz algumas pitanguinhas embaixo no rodapé, em cima eu fiz rosetas, coloquei raspas de chocolate, e aqui o diferencial que eu coloquei duas cerejas, tá? Se você quiser, você pode substituir a cereja por morango. Lembrando que o morango, a validade dele é menor do que a cereja. A cereja, ela tem uma validade bem maior do que o morango, tá? Aqui também você pode estar substituindo o chocolate por granulado, coco, uma geleia de morango, ou se for um bolo de maracujá, você pode estar fazendo uma geleia de maracujá e colocando por cima, tá? Você pode fazer ganache de chocolate, tá colocando por cima, pode estar fazendo escorrido, né? Aí na lateral do bolo com a ganache. Então, usem a criatividade de vocês, tem muita forma de fazer esses bolos. E esses bolos vendem super rapidinho, tá? No vídeo que eu fiz, os três bolos que eu fiz pra vender na quarta-feira, quando foi na terça-feira, foi quando eu decidi que eu ia fazer na quarta, aí quando foi na terça-feira de tarde, eu postei assim no status do meu WhatsApp. Ah, amanhã eu vou fazer bolo a pronta entrega, recheio de mousse de maracujá, um quilo e coloquei o valor. Aí eu coloquei só no status do WhatsApp. Aí uma pessoa de imediato já me mandou mensagem e falou assim, eu consigo deixar reservado? Eu falei, sim, você pode deixar reservado. Aí ela deixou reservado, era pra entregar, eu deixei tudo separadinho, já sabia que um bolo já estava vendido. Aí tá, aí ia ficar dois pra me vender na quarta-feira mesmo, porque aí na terça-feira eu ainda nem tinha feito bolo. Eu só sabia que eu ia fazer o bolo e já anunciei pra ver se eu conseguia vender antes mesmo de fazer. E já tinha conseguido vender um logo que eu postei no status. Aí quando foi à noite, acho que umas 9, 8 horas da noite, uma outra moça viu o meu status no WhatsApp e ela perguntou a mesma coisa, se ela podia já deixar reservado, porque ela queria muito. E aí eu falei que sim. Aí esses dois, que as pessoas já deixaram reservado na terça-feira, era pra entregar. E quando foi na quarta-feira, fiz tudo bonitinho, guardei na geladeira. E aí quando foi de tarde, umas 6 e pouco, quando meu esposo chegou, a gente começou a fazer as entregas. Aí ficou um bolo aqui disponível. Aí eu ofereci pros clientes, porque tipo assim, eu tenho mais de 300 contatos salvos no meu celular. Então eu não consigo estar salvando todos os contatos. Então eu comecei a mandar o anúncio do bolo, a pronta entrega, e a foto eu mandei pra essas pessoas que eu não tinha o contato salvo, que aí essas pessoas não conseguem ver meu status. Aí eu peguei, mandei, aí uma moça pegou e falou assim, ah, se você não conseguir vender até a partir da tarde, eu quero. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, ó, se você quiser, eu deixo reservado pra você. E ela ficou, ah, eu não sei se eu quero, não sei se não quero. E aí ficou nessa dúvida. E aí eu falei assim, ela falou assim, ó, pode anunciar. Só se você não conseguir vender até a noite. Aí eu pego, eu falei, tá bom. Aí como eu queria vender, né, pessoal, eu sempre tô atrás de novos clientes, aí eu postei no Facebook, nos grupos de confeitaria, grupos aí da região onde eu moro. Aí eu postei, porque se eu vender pra uma pessoa diferente, pode ser que essa pessoa vire minha cliente, tá? Então você sempre tem que pensar também em ter clientes novos. E aí eu fiz dessa forma. Eu peguei, postei lá no Facebook, teve bastante curtida e tal, as pessoas comentando aí pra me ajudar. Mas não apareceu até então ninguém interessado. Aí quando foi na parte da noite, depois que a gente fez as entregas, aí ela pegou e me mandou mensagem se ainda tinha o bolo. Eu falei que tinha e ela pegou. Então eu consegui vender os três bolos na quarta-feira mesmo. Dois foram entregas e um a cliente veio retirar, que ela morava aqui próximo da minha casa. Aí o que que acontece? Eu fiz a entrega daquele mesmo jeito que eu falei pra vocês, tá? O bolo ia na bandeja aberta, eu ia colocar dentro da caixa, a caixa dentro da mochila. E quando eu chegasse no endereço da pessoa, eu ia abrir a bolsa, né? A mochila. Ia abrir a caixa e ia tirar o bolo. Ia entregar o bolo só na bandeja, ele descoberto pro cliente. E eu fiz dessa forma. E, gente, parece assim, que vem tudo pra atrapalhar, né? Porque a gente já ia fazer dessa forma, que era mais difícil. A gente nunca tinha feito dessa forma. E pra piorar, começou a chover. Começou a chover. Era umas cinco e pouco. E aí, quando já era seis e pouco, não parava de chover. E a gente teve que fazer a entrega dessa mesma forma. A sorte é que os clientes estavam com guarda-chuva. Essas coisas, então, não molhou em cima do bolo. A bolsa também, ela fica meio protegida. Não molha nem nada. Então, deu pra gente fazer as entregas bem tranquilo. Por mais que tivesse chovendo, a gente conseguiu fazer as entregas tudo direitinho. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí, esses bolos de hoje, pessoal, um deles já estão vendidos. Quando foi ontem à noite, eu fiz a mesma coisa dos outros dias. Quando foi ontem à noite, eu postei, ah, gente, amanhã eu vou ter bolo pronto entregue no recheio tal, 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 o valor tal, um quilo de bolo. Aí, né, só que eu postei só no status. Porque uma ainda não tinha foto, não sabia como que eu ia fazer o bolo. Aí eu postei só no status. Aí uma pessoa já quis o bolo, já tá reservado. É pra minha vizinha. Ela já quis o bolo. Então, um dela eu já vou deixar reservado. E os outros dois bolos, quando for mais tarde, eu vou anunciar no Facebook, tá? Agora é em 10 de fevereiro. Agora é nove e poucos da manhã, o horário que eu tô gravando esse vídeo. Eu não vou postar agora, porque tem gente que ainda tá dormindo, né, agora na parte da manhã, as pessoas se preocupam mais em fazer o almoço, essas coisas. Então, quando for na parte da tarde, é o horário melhor. A gente sempre tá postando. Então, quando for na parte da tarde, eu vou postar no Facebook pra ver se eu consigo vender. Na parte da noite, noite mesmo, umas sete, oito horas, é um horário muito bom pra vender também. Porque o anúncio que eu fiz lá do outro bolo, o bolo de quarta-feira, quando foi de tarde, ninguém, né, o povo comentou me ajudando, mas ninguém tinha interesse em comprar. Depois que eu vendi, depois que a mulher veio pegar o bolo, ela veio pegar o bolo, era mais de oito horas. Depois que ela pegou o bolo, aí teve gente que me mandou mensagem, por exemplo, se ainda tinha, porque as pessoas queriam, e já era tarde já. Então, bom pra vender esses bolos da pronta entrega é da parte da tarde pra noite. De manhã, eu não recomendo muito, pelo menos eu não consigo vender, tá? E assim ficou o meu bolo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado aí de mais uma inspiração de bolo, tá? É bem parecido com o bolo, né, do vídeo anterior, mas sempre tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que a gente pode estar inovando, uma coisa, né, um acessório, um item aí que a gente pode colocar pra dar um diferencial e pra chamar a atenção do nosso cliente, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, me desculpem por não ter conseguido gravar a decoração do bolo, tá bom? E é isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações pra não perder o conteúdo e um beijo e até o próximo vídeo.